Você sabe o que é uma solução extemporânea e como prepará-la? Quem explica isso pra gente é a farmacêutica Camila Lelis. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Então, solução extemporânea parece ser um nome bastante complicado, mas é bem simples. São pós ou grânulos solúveis resultando em uma solução onde o paciente não tem necessidade da agitação do frasco no momento da administração ou insolúveis gerando uma suspensão onde há necessidade da agitação do frasco antes da administração, pois tem que misturar o princípio ativo com o veículo. São preparações instáveis, que são aquelas que se degradam em um curto período de tempo. Seriam exemplos práticos pra gente dizer? Alguns exemplos, nós temos antibióticos como azitromicina, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina mais globulanato e acetilcisteína, que tem ação expectorante. Na hora de preparar, então, como é que faz? No momento da preparação, nós colocamos água filtrada ou fervida para gerar uma solução ou uma suspensão. Quando armazenados dentro da geladeira, o período de estabilidade são de, no máximo, 14 dias. E quando armazenados na temperatura ambiente, o período de estabilidade cai para 7 dias. Quem quiser mais informações sobre isso, dúvidas, procure uma farmácia PagMenos mais próxima de você e conheça o nosso sistema do Clinic Pharma.